MIAU, MIAU Dentes amarelos, dentes amarelos O seu cheiro é horrível, eu nunca vi igual Os gatos vizinhos muitas vezes passam mal Seu pelo é encartido, da cabeça até a barriga Nem tem de superá-lo, não há quem consiga O gato fedorento gosta mesmo de sujeira Não quer saber de banho, diz que isso é besteira Se der sabão e água sai correndo Não chegue muito perto ou vai ficar com esse cheiro O gato fedorento gosta mesmo de sujeira Não quer saber de banho, diz que isso é besteira É contra a limpeza, eu digo com certeza Não seja como ele, não dá pra aguentar O gato fedorento gosta mesmo de sujeira Não quer saber de banho, diz que isso é besteira É contra a limpeza, eu digo com certeza Não seja como ele, não dá pra aguentar Miau, miau, gato! Miau, pendorendo! A gente fica tonto com seu cheiro, não tem jeito! Miau, miau, gato! Miau, pendorendo! Nós te amamos, mas saia daqui! Miau, 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 miau! Miau, 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 miau! A sua cauda é tão suja que não sei a cor E quando chega todos sabem pelo seu fedor Sorriso amarelo, mas não se incomoda O gato espanta até as mesmas e minhocas O gato fedorendo gosta mesmo de sujeira Não quer saber de banho, diz que isso é besteira Se ver sabão e água sai correndo Não chegue muito perto ou vai ficar com esse cheiro O gato fedorendo gosta mesmo de sujeira Não quer saber de banho, diz que isso é besteira É contra a limpeza, eu digo com certeza Não seja como ele, não dá pra aguentar O gato fedorendo gosta mesmo de sujeira Não quer saber de banho, diz que isso é besteira É contra a limpeza, eu digo com certeza Não seja como ele, não dá pra aguentar É um gato, é doendo A gente fica tonto com seu cheiro, não tem jeito É um gato, é doendo Nós te amamos, mas saia daqui Nós te amamos, mas saia daqui